Carro sujo do dia a dia, calçada suja de muitos dias, parede com sujeira escorrendo. Bom, esse já é um cenário que a gente pode se identificar, né? Hoje a gente vai aprender uma limpeza rápida e prática e com muita portabilidade. Essa daqui é a VAP WL1820. A VAP WL1820 é ideal para quem precisa de portabilidade e espaço. Ela é uma lavadora de alta pressão prática e eficiente na hora da limpeza. Ela possui 1.400 watts de potência, 1.500 psi de pressão e uma vazão de até 330 litros por hora. Você sabia que uma lavadora de alta pressão economiza água? Sim, uma lavadora em funcionamento pode chegar até 80% de economia de água. Exemplo, a WL1820, 1 minuto ligada, consome 5 litros de água. Se comparado a uma mangueira de jardim, em 1 minuto ligado, ela vai consumir 30 litros de água. É uma grande economia, né? E agora a gente vai conhecer todos os acessórios que acompanham esse produto. Retirando da embalagem, temos todos esses daqui. Uma pistola de alta pressão, uma baioneta, uma lança com bico regulável, uma mangueira de alta pressão com os engates rápidos e 3 metros de comprimento, um engate rápido e um filtro do engate rápido, alguns acessórios que fazem a conexão e a organização do produto, uma alça de transporte com os parafusos e um manual de instruções, que é onde nós iremos tirar todas as nossas dúvidas. Na parte de trás, tem uma agulha que é utilizada para fazer a limpeza do bico. Então agora a gente vai aprender o processo de montagem para utilizar o produto. Primeira parte que a gente vai começar é a alça de transporte. Nela, nós iremos utilizar os parafusos que acompanham o produto. Para fazer o aperto, nós precisaremos de um auxílio de uma chave de fenda cruzada ou utilizar uma parafusadeira de sua preferência. No meu caso, eu vou estar utilizando uma parafusadeira da VAP. Então o primeiro processo de montagem, eu vou encaixar a alça aqui no produto, até a posição. Depois eu vou colocar os dois parafusos aqui para começar o aperto. Colocando esses dois parafusos. Com o aperto iniciado, agora eu venho com a parafusadeira para dar o aperto final. Com a alça montada, o segundo passo agora é montar esse suporte da mangueira que vai atrás. Então ele também precisa de mais dois parafusos. Coloquei os dois parafusos aqui, eu vou encaixar nessa parte de trás aqui. Então eu já posiciono isso, venho com a parafusadeira e dou o aperto nos parafusos. Certificando que está tudo firme, agora a gente vai fazer o processo de montagem na parte lateral, que são esses dois acessórios. Esse acessório aqui, a gente coloca do lado esquerdo do produto. Então a gente vira, posiciona nesse trilho, empurra até encaixar. Escutou o clique, pronto. E esse outro acessório aqui, ele é o suporte da baioneta e dos outros bicos. Então a gente coloca ele aqui do lado direito também, empurra até encaixar. Pronto, agora o produto já está montado para o uso e a gente vai ir para o restante dos outros acessórios. Montando então a entrada de água, a gente vai começar aqui pelo filtro de entrada. Ele vai na parte de trás do produto. Nós precisamos remover essa tampa que vem no produto e aí rosquear esse filtro na parte de trás do produto. E esse filtro, ele vai garantir que tire toda a sujeira que pode entrar dentro do motor do produto. Depois disso, a gente tem aqui essa peça chamada de engate rápido. Esse engate rápido, ele vai na mangueira de entrada de água, que é aquela mangueira que vem da sua torneira. Então a gente rosqueia, tira essa tampa aqui, pega a mangueira. Primeiro nós vamos passar essa peça pela mangueira e depois nós vamos encaixar isso daqui no engate rápido. Por que a gente passou isso antes? Isso daqui serve para dar o aperto na mangueira. Então a gente vem, dá esse aperto, certifica que ela está firme, que não está saindo. E aí é só fazer o clique, conectar na mangueira. Escutando esse clique, já está pronto para utilizar o produto nessa parte aqui. E agora na parte da frente do produto, a gente vai conectar a mangueira de alta pressão. As duas pontas é de engate rápido. Então aqui, basta a gente colocar ela nessa parte frontal e empurrar até ouvir o clique. Depois disso, a gente vai fazer isso do outro lado, com a pistola de alta pressão. É o mesmo processo. Empurra até a gente ouvir o clique. Com isso, a gente já tem o produto montado tanto na entrada de água, como na saída de água. Ainda na pistola, a gente tem vários botões aqui. Na parte de baixo, esse botão aqui é uma trava de segurança. Então você utiliza o produto apertando e soltando esse gatilho. Essa trava, quando acionada, não deixa acionar esse gatilho. Então quando uma criança chega ali por perto e pressiona esse botão, ela vai estar travada por segurança. Então sobrou mais duas peças aqui, que são essas duas. Para não confundir, essa daqui que tem esse botão é a baioneta. A gente primeiro vai começar por ela. Essa baioneta é lá com um prolongador, para a gente também ter mais segurança ali na hora de estar utilizando. Nota que na outra parte ela tem dois dentes aqui. Esse daqui é um encaixe largo. A gente vai pegar a pistola, ela tem uma indicação aqui também no encaixe. A gente precisa conectar ela, pressionar e girar ela, para saber que está travada. Ela tem uma molinha aqui, então vai dar para sentir quando a gente pressiona e gira. Com isso, a baioneta já vai estar encaixada no produto. Essa daqui é a lança que tem o bico regulável. Então quando nós giramos aqui, nós conseguimos deixar o leque mais aberto ou mais fechado. Nota que nessa peça também tem uma setinha aqui de indicação. A gente vai encaixar essa peça com essa seta direcionada, até escutar o clique e travar. Pronto! Agora toda a pistola, a mangueira e o produto já está pronto para o uso. Esse bico regulável que tem aqui na ponta, eu vou explicar como que é utilizado ele. Quando você precisa fazer aquela limpeza de uma região bem pequenininha, então rejunte no meio do paver, você vai usar esse bico leque no concentrado. Quando você vai fazer uma limpeza maior, fazer aquele arrasto ou precisa fazer aquela faixa de limpeza, você gira aqui, abre mais esse leque e faz uma área maior de limpeza. E só para a gente aprender, na hora de desencaixar todo esse produto, ele é bem simples. Ele é tudo por conexão rápida. Basta a gente pressionar alguns botões que a gente já consegue ter o acesso e desmontar tudo isso na hora de guardar ou armazenar o produto. Antes de ligar o produto, a gente precisa remover todo o ar que tem no sistema. Esse é um processo conhecido como sangria. Então a gente vai ir lá na torneira, vai abrir essa torneira, deixa entrar a água na mangueira de entrada, deixa a água passar aqui na mangueira de saída também e pressiona esse gatilho para essa água sair aqui na parte da frente. A gente faz primeiro esse processo com a lavadora desligada, depois a gente faz com ela ligada. Quando a água estiver saindo de forma contínua, significa que já não tem mais nenhum ar no sistema. Então a gente solta o gatilho, vem aqui, coloca a baioneta e o produto já está pronto para uso. Por fim, é só colocar o plug na tomada. Antes disso, lembre-se de verificar a tensão do seu produto, se ele é 127 ou 220 volts. Por isso, vem uma etiqueta aqui na ponta do cabo indicando a tensão correta. Com tudo pronto, agora é só ligar nesse botão de liga e desliga. E quando você liga o produto, ela não faz barulho nenhum. Mas calma, esse é o sistema Stop Total, que mantém o produto pressurizado e pronto para o uso. Ou seja, quando você está utilizando o produto e solta o gatilho, ela fica como se fosse em stand-by. O produto está ligado, mas está economizando água. Isso ajuda a resfriar o motor e dá uma vida útil maior ao seu produto. E mais uma dica na hora de estar utilizando o produto, você vai fazer o seguinte. Evite ficar apertando e soltando o gatilho repetidas vezes. Isso daí pode prejudicar o motor e a bomba do produto. Então faça o seguinte, pressione o gatilho, limpe uma área ali determinada, solte o gatilho até para descansar ou mudar de área. E depois pressione o gatilho novamente repetindo esse processo. Com isso, você vai dando intervalos de uso entre uma limpeza e outra. E alguns processos que a gente faz depois de efetuar a limpeza. Desligue o produto tanto no botão quanto na tomada. Pressione o gatilho para despressurizar o sistema. A gente nunca pode guardar o produto pressurizado. Depois a gente vai remover a lança aqui na parte da frente. E utilizar aquela agulha que acompanha o produto para fazer essa limpeza. Então sempre deixando a parte da lança para cima, para que essa sujeira possa sair na parte de baixo. Então coloca a agulha, efetue a limpeza para tirar todos os resíduos. Depois disso, a gente vai olhar o filtro de entrada de água. Para ver se não tem nenhuma sujeira ali também nessa entrada. Com todo o produto limpo, agora a gente pode organizar e guardar o produto. A VAP WL1820 é super compacta. E com todos esses porta-acessórios, é muito fácil de você transportar ou guardar. É a VAP deixando tudo mais fácil.